Tamo junto, tamo aqui ó na roça, hoje eu tenho um públicozinho meu aqui para mostrar para vocês os produtos que eu colhi da roça para mandar para os meus seguidores, clientes meu né, primeiro vamos falar um pouquinho da cebolinha, esse aqui eu vou mandar para o Fábio da Roça, ele é lá de Manaus ó, eu tenho a cebolinha aqui da raiz vermelha que eu mando para vocês aí ó para qualquer lugar do Brasil, você vai aqui inclusive vai para Manaus, tenho a cebolinha aqui da raiz vermelha da fina, tenho aqui o cebolão, aquela cebola grande aqui, são cinco variedades de cebolinha que eu tenho aqui, tenho aqui a cebolinha meio azulada, tá vendo ó, ela é meio azulada, é um cultivar diferente que a gente tem aqui e tenho a nossa tradicional cebolinha de roça que a gente colhe aqui na nossa região, essa daqui vai para o Fábio da Roça de Manaus e eu estou do lado aqui da plantação de couve-manteiga também, vou pegar uma muda dela aqui para vocês ó, tem aqui ó, a mudinha de couve-manteiga que hoje vão para dois clientes diferentes meu aqui, eu vou tirar para o Carlos Roberto, ele é de Italva, no Rio de Janeiro, carioca aqui ó, Cardão, estou tirando suas couve aqui, já já, está no correio, encaminhando aí para o Rio de Janeiro, e também tem couve-manteiga para o Edmilson, ele é de José Bonifácio, interior de São Paulo, não está muito longe de nós aqui, mas sempre lembrando, eu mando cebolinha, mando couve-manteiga, mando o que você precisar aí, mando também semente de alface, aqui ó, que está do meu lado, da qualidade brida, bom, resistente, é o que o pessoal planta aqui, ele é mais resistente contra a chuva, muito sol, pode ver que aqui a gente não usa sombrite nem nada para plantar, então tenha alface, a qualidade brida, ah Marcos, eu estou precisando de outra coisa diferente e tal, que não sei o que, me chama aí meu, chama no WhatsApp nosso, que tem negócio, a gente dá um jeito de mandar para vocês aí, via Sedex, para qualquer lugar do Brasil, beleza? Então está aqui ó, para vocês, os meus produtos de roça, que eu tenho aqui, se interessou, chamou, é seu, mas faz negócio aí, beleza? Um abraço para todo mundo, de José Bonifácio, interior de São Paulo, para Itaúva, no Rio de Janeiro também, e para todo mundo de Manaus aí ó, vou mandar a cebolinha para bem longe, não me lembro de ter, não me recordo de ter mandado a cebolinha para Manaus, mas, enfim, estou colhendo e vai ser entregue para vocês, tá bom? Te convido a seguir nossas redes sociais, arroba agronossos, estamos no Instagram, estamos no Facebook, estamos aqui ó, na roça, é onde eu falo para todo mundo, tudo acontece, um vento planado aqui hoje, mais um solzinho bom também, então, é um dia bom de trabalhar, vem comigo, vou mandar muda de cebolinha fina, da raiz vermelha, que são esse cultivar aqui, vou mandar um maço para ele, vou mandar de cebolinha da raiz vermelha, a comum, a grande, precoce, boa que eu mando para todo mundo aí, vou mandar mais um maço de cebolinha da roça nossa, que é essa cebolinha comum, que a gente colhe aqui, do cebolão, que é a cebolinha grande, que eu já tenho um vídeo no nosso canal aí, falando dela para vocês, e a cebolinha azul, que é um cultivar meio um pouco diferente, que vocês vão acompanhar comigo aqui agora, essa colheita que eu vou fazer desse pedido para o Fabio, Fabião, estamos juntos, hein? Já já vai estar no Correio, hoje segunda-feira, vai chegar aí para você, quatro dias para chegar, para quinta, sexta-feira, deve estar chegando na mão do Fabio, lá em Manaus, longe, hein? Estamos juntos, um abraço para todo mundo de Manaus aí, do Amazonas, hein? Estamos juntos, vai ter um cultivar diferente de cebolinha na região de vocês aí, bora lá, sem perder tempo. Ó, e que eu falo para todo mundo, né? Aqui, ó, se eu for plantar de um em um, tá aí, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez, onze, doze, treze, quatorze. Uma toceirinha só que eu tirei aqui, deu quatorze cebolinhas. Se você, quatorze mudas, se você plantar de um tá aí só, ela vai entonceirar, vai dar essa mesma quantidade aqui para você, daqui o quê? Uns, sei lá, dois meses e meio, depende da sua região aí, como ela vai se adaptar. Então, é o que eu falo. Ah, é pouco, Marco, você manda? É pouco, pô. Mas você fazendo o cultivo correto aí, logo, logo, você vai ter bastante dessa qualidade aí na sua roça. Se interessou, chama aí na descrição do vídeo, tem o nosso contato, chama no nosso WhatsApp lá. Que dá negócio, beleza? Bora lá. Bora lá. Aqui, esse é o massinho feito que eu mando para vocês. Essa da cebolinha, da raiz vermelha, da fina. Agora, vamos colher das outras. Essa daqui, é a que eu chamo cebolinha de roça, né? Que o pessoal chama aqui, que é a cebolinha comum, que é comum em todas as roças por aqui, que a gente planta. Ó, é a cebolinha, tá vendo? Mediana, não é grandona e nem aquela pequenininha, mas é a que o pessoal cultiva aqui, é a que tem mais mercado aqui na nossa região. Essa parte aqui da roça é só couve para muda. E eu vou encerrando o nosso vídeo de hoje aqui, tá bom? Aqui ó, umas mudinhas de couve-manteiga. Então, é isso pessoal. Te convido a seguir o nosso canal. E quem não for inscrito, está feito o convite, passa a se inscrever, dá um joinha nos nossos vídeos aí e curte nós. Vai lá na nossa fanpage do Facebook também, tem bastante coisinha. Produtos de qualidade para a agricultura familiar. Valeu? Aqui ó, uma muda tem duas mudas juntas e um botinho ainda pequeno. Se quiser dá para plantar. Aqui ó, uma muda tem duas mudas juntas e uma muda tem duas mudas juntas. Aqui ó, uma muda tem duas mudas juntas e uma muda tem duas mudas juntas. Aqui ó, uma muda tem duas mudas juntas e uma muda tem duas mudas juntas. Obrigado.